Olá, e vamos jogar mais um vídeo da série Pensando Alto. Agradeço o apoio aí, em alguns comentários, sobre a notícia que os vídeos do canal passaram a ter anúncios. Na verdade, eu já andei lendo, sei que só é rentável mesmo para aqueles canais com milhões de pessoas inscritas, mas eu acredito que vai ter uma maior divulgação, trazendo mais pessoas aí, isso aí já é um ganho. Então vamos lá, eu vou clicar mais uma partida 1510, vou deixar dois anúncios aqui. 1510 e 52, vou deixar um 212 também. Então vou botar o 1510, vou botar o 212 e vou botar aqui o 52, vamos ver qual que sai primeiro. O rating aqui está 1753 e esses aqui precisam aumentar, esses de blitz estão 1636. Ok, vou aguardar e já vamos entrar aí com a partida. E entrou o SBGG, jogou G3, vou aumentar aqui o tabuleiro, uma abertura mais rara, pode ter muitas transposições, mas vamos lá, vou jogar D5, pode transpor até para a abertura BIRD, o sistema Leningrado de cores invertidas. Vou jogar um lance de espera aqui. Cavalo F6, vamos lá. Talvez ele jogue cavalo F3 agora. Jogou D3, agora eu tenho que criar algumas definições. Ele pode querer vir logo com um E4, mas eu vou jogar C6, também é um lance que faz parte do sistema. Quero jogar um sistema Bispo F5 ou Bispo G4, que é o sistema London. Mas posso jogar E5 também, ele quer jogar E4. Vou jogar um sistema mais aberto aqui com E5. E vou jogar com Bispo F5. Aqui tem uma armadilha, se ele jogar cavalo E2, acredito que posso tomar em F2. Mas envolve algumas complicações. Vamos lá, vou arriscar. Aqui. Já estou em um modo meio, e é muito tempo. Talvez eu não devesse arriscar, porque eu não analisei muito. Mas, talvez eu jogasse isso aí em uma partida de menos tempo. O ideal é jogar em um bullet, em uma partida de 3 minutos, de 1 minuto. Mas vamos lá, cavalo G4, ele só tem um lance agora. Um lance razoável, que é rei G1. Aqui, eu já vou recuperar a peça. Já vou recuperar a peça. Então, vamos lá, recuperar essa peça. Também posso jogar Dama B6, ameaçando o mate. Mas eu acho que é mais seguro recuperar a peça. Tem algumas coisas interessantes. Tem algumas coisas interessantes. Vamos recuperar a peça. Não foi uma boa, ele vai jogar rei F3. Jogar cheque. Agora ele tem que jogar o cavalo na frente. Já foi lucrativo aqui o sacrifício. Vou tomar. Agora eu estou pensando em entrar em D4, ameaçando dois mates. Mas ele joga Dama E2. Interessante. Talvez trazer o cavalo. Mas ele pode tomar em G4, já que ele está... Nesse momento tem uma Dama e um Rei na diagonal. Se eu pudesse aproveitar isso, seria uma boa. Cheque Rei F2. Pisco G4. Bom, agora eu vou pensar, né? Já fiz o sacrifício, já recuperei a peça. E tenho... Uma estrutura melhor. O material está igual. Talvez dê uma H4. Cheque. G5 eu já cogitei. Pode ser interessante. Tem que trazer mais peças para atacar esse Rei. Vai, ele abandonou? Ele não aguentou esperar. A partida foi suspensa. Agora vamos ter que tentar... Vamos ver se ele está online. Essa é a desvantagem desses ritmos. E sem ser o automático. O automático, quando é desconectado, perde. Esse aqui foi suspenso. Esse aqui foi suspenso. E... Quando ele voltar a se conectar, a partida continua. Bom, nosso amigo SBGG não voltou mais. Então, eu vou fazer de novo os anúncios aqui de partida. Vou colocar... Vou colocar... Vou colocar... 5,10... 2,12... Entrou já aqui, com 2,12... 1,485... Jogador da Singapura. Jogou inglesa. Vou jogar... Vou jogar... E6. Quero transpor para um gambito da dama recusado. Aqui ele está em uma linha que pode ir para uma francesa, uma determinada variante, mas eu vou jogar C5. Pode ir para uma siciliana também. Ah, ele preferiu jogar de uma forma fechada, mas já com a inclusão do peon e C4. Vou jogar G6. Agora estou controlando bem a casa D4. Quero jogar com D6 e cavalo de G7. É um sistema. Vamos aguardar os acontecimentos. Bisper 3, talvez. É um sistema interessante. D4, cavalo de G7. Ele já está podendo jogar, então eu vou colocar um impedimento físico aqui. Um cavalo em D4. Ele poderia jogar D4, transformando para uma Amarox. Bom, essa ideia de trocar em G7. Nem sempre vai favorecer as brancas. Vamos planejar aqui um A6, torre B8 e B5. Agora eu vou começar a colocar peões em casas pretas. Já que ele trocou o bispo de casas pretas, mas ele tem uma abertura de linhas aqui interessante. Talvez seja o momento em que eu tenha que jogar F5. E pensando em tomar de cavalo, ele vai ter uma casa aqui em E4, talvez. A não ser que eu tome de peão, quando ele tomar em F5. Se eu quiser tomar de cavalo, vou deixar a casa E4 enfraquecida também. Essa ação aqui com B5 já não traz tanto efeito. Apesar que ele pode jogar B3, eu posso abrir a coluna. Vou insistir no plano. Ele jogou B3, eu vou jogar o B5. Aqui eu posso abrir essa coluna. Ele quer tomar de torre, talvez. Ele tem uma coluna. Vou tomar. O rei está ficando um pouco exposto por causa dessa coluna. que pode ter entradas futuras, mas ainda está longe de ficar realmente perigoso aqui. Minha ideia, talvez se ele tomar de torre, eu tome em E4. Ele não vai poder tomar de bispo, porque eu tenho um garfo. Vai ter que tomar de peão. Tem que tomar de peão. Tem que tomar de peão. Talvez, com esse lance, eu force... rei H1. E vou desenvolver aqui, atacando essa torre. Vou ter que disputar essa coluna. Jogar com essa torre de B. Minhas peças estão mais bem colocadas. Apesar de que... vai acontecer uma troca aí. Tenho que... Tenho que disputar a coluna. Não tenho muito o que pensar, senão ele dobra. E ele deve dobrar. Estamos caminhando aí para um final. Ele não dobrou. Já sei a ideia dele. Ele quer... Tomar em E5. Depois jogar dama G5. Então, eu vou ter que tomar de bispo aqui. Eu vou dar um intermediário. Tomando em F1. Provavelmente, estamos indo para um final. Se ele tomar em E5 agora... 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 Eu primeiro tomo em F1. O Master Thinker... Da Singapura. Está jogando bem. Você vê que um rating... Não significa, às vezes, muita coisa. Ele jogou F5. Está sacrificando. Sacrifício interessante. Ele joga dama G5. Acho que eu vou ter que jogar um D5 aqui. Um recurso para tentar... Trazer a minha dama. E ele vai poder jogar... Dama G5. Eu jogo dama F6. Vamos lá. Aqui o tempo está... Está andando. Jogando bem... O Master Thinker. Agora estou me assando... Tomar em E4... E tomar em F5. Se ele joga a dama... Bom... Essa era a ideia... Para eu capturar aqui... Ele vai ficar com esse passado... Mas parece que está sob controle. Vou pensar se eu tomo de Bispo... De Cavalo... De Cavalo ou de Torre... De Peão... Está descartado... Porque ele dá dama G5... Cheque... Cavalo toma... O Cavalo fica meio cravado... De Bispo talvez... Vamos lá... Vamos lá... Partida difícil... Ele tem umas entradas de dama aí... Tempo curto para os dois lados... Cavalo toma D5... Pode ser uma possibilidade... Cheque... Bispo toma... Torre toma... E dama F6... Vai ter que tirar o Cavalo... Cavalo toma... D5... Bispo toma... Bispo E4... Torre... F1... Dama F6... Vamos arriscar nisso aqui... Eu estou em um modo meio... Jogo de risco... Vamos ver como é que é isso... Vou ficar com duas peças... Uma tentativa ali de dar mate... Mas ele vai ficar bem defendido... Eu tenho algumas ideias... Hum... Certo... Agora eu volto aqui... E tomo... Seria interessante analisar aquilo... Agora o meu cavalo está entrando... Se ele tomar... O meu Bispo entra na diagonal... Dureza... Qualquer partida... Contra qualquer jogador... Pode ter seus momentos tensos... Retomar... Descheque em H6... Eu vou ter que jogar em... Em G8... Parece que ele não tem muita entrada aqui não... Vou jogar em G8... Defendendo H7... E agora eu estou ameaçando... As entradas de cavalo... Cavalo em E3... D3... Também é uma ameaça... Para entrar com a Dama... Bom... Ele ameaçou aqui... Se eu jogo D3... Ele pode tomar... Não pode... Bom... Acho que eu estou tentando avançar esse peão... Vamos lá... Preciso entrar rapidamente... Ameaçando algum cheque... Aqui tem uma coordenação boa das minhas peças... Tirando cheques... E na hora que ele tomar aqui... Eu vou tomar com cheque... Eu estou querendo entrar talvez em F2... Dependendo do lance que ele fizer... Se ele tomar em E5... Não... Vou jogar... Vou jogar Dama E3... Que é mais seguro... Dama E3... E o tempo está andando... Cheque Rg7... Ele não tem mais cheques... Se ele tomar aqui... Eu tomo com cheque e ganho... Estou atacando o cavalo... Atacando a Dama... Depois de uma troca... Eu tomo... E ameaço para eu mover... Pela primeira vez... Ele ficou atrás no tempo... Partida difícil... Apesar do rating baixo... O meu também está baixo... Mas... Os ratings... Oscilam... Muitas vezes ele está com rating formação também... Deixa eu ver quantas partidas ele tem... Aqui ele entregou a Dama... Vai abandonar agora... Ele fala muita coisa... Aqui no perfil dele... Mas olha só... Ele tinha... Ele tem muitas partidas... Ele tem... 33.978 partidas... Só no ritmo Blitz... Provavelmente ele joga... Esses ritmos com bônus... Mas aqui ele distraiu... Então é isso... Hoje eu joguei uma... Que está suspensa... Ainda vai terminar... E essa aqui... Que foi uma partida difícil... Com pouco tempo... Mas... Deu tudo certo aí... E... Depois vamos analisar um pouco a abertura... Vamos... Aproveitar... Antes de fechar o vídeo... Vamos dar uma olhada aqui... Nesses momentos... Mais decisivos aqui... Voltar um pouco... A partir daqui não foi fácil não... Por exemplo... Esse D5 aqui... Vamos ver se o... Se o engine concorda... Concorda... E está dando vantagem para as pretas... É um lance difícil de encontrar... Veja que peão toma... Já dá vantagem para as brancas... Eu pressenti que... A coisa estava feia... Se ele tomasse aqui... Esse aí também... Eu achei que ia ficar com uma... Vantagem... Uma pequena vantagem... Vamos voltar um pouquinho mais a partida... Aqui... Está sempre dando uma pequena vantagem para as pretas... Deixa eu ver se em algum momento ele teve... Aqui ele teve... Um momento... Interessante... Que era jogar C5... Pegaria uma pequena vantagem... Mas é um lance difícil... De se cogitar até... E aqui da abertura... Mais ou menos... Igualado... Nunca uma vantagem muito grande... Para nenhum dos lados... Aqui... Deixa eu ver se ele recomenda F5 mesmo... F5... B3... B5... Então parece que não foi muito bom... Até B6... Ele recomenda... Bispo D7... Para jogar em C6... Dama C7... Apoiando é 5... Então... Esse B5... Normalmente... Aqui eu tomei... Ele tomou de peão... Se toma de bispo... Leva um garfo... D5... D5... Vantagem grande já... Ele jogou de peão... Joguei Dama B6... Que é o lance indicado... Rei A1... Bispo S6... Pequena vantagem... Torre de B... C8... Torre toma C8... Bispo C8... Aqui me preocupou... Essa variante... Olha só como dá vantagem... Decisiva... Inclusive... Com F5... Eu tinha analisado... Essa variante... Que também... Dá vantagem... Olha só... Vantagem decisiva... Então... É importante... Ficar atento... Porque um lance... Põe uma vantagem... Por menor que seja... Ela pode... Se evaporar... Com um lance... Por isso que o xadrez... É tão emocionante... É um esporte... Que... Promove assim... Tanta... Emoção... Tanta adrenalina... Porque... Você está sempre... Na corda bamba... Ou você... Se equilibra... Ou você pode cair... Com... Um lance... Então... Bispo C8... F5... Foi um lance... Difícil... De responder... E veio... D5... Que esse... Acho que foi... O melhor lance... Que eu fiz... Nessa partida... D5... Porque esse... Avança... Eu tomo de torre... E aí... Ele veio... Com... Piantoma... Agora... O que eu quero ver... Aqueles momentos... Aqui... Quando ele jogou... H3... Bispo E4... Indicado... Pelo Engine... Eu não joguei... Bispo E4... Joguei... O cavalo D5... A ideia... Do Bispo E4... Me passou... Pela cabeça... Em vários momentos... Mas... Não nesse aqui... Era um lance... Cavalo D5... Agora... Que eu joguei... Do Bispo E4... Mas... Vamos ver... Então... Bispo D5... Ah... Essa era a variante... Que eu estava... Analisando... Com... Dama F6... E... Era vantagem... Aqui... Tem o cavalo F4... Cavalo G1... Ele está dando vantagem... Para as brancas... Então... Eu ia embarcar... Numa... Numa... Canoa furada... Mas... Era interessante... Que o Bispo E4... Já aparecia... Nesse momento... Eu estava... Percebendo o tema... Mas... Não... Diretamente... Diretamente... Ameaça... Torre F1... Se torre... Toma F8... Dá o intermediário... E fica com... Alguns peões a mais... Aí... Esse aqui está caindo... Vai ficar com dois peões a mais... Dificilmente ele vai segurar esse peão... Se der cheque... Eu venho para G8... Estou ameaçando... Tomar... Não tem defesa... Dama C1... Dama B7... Ameaça tomar com cheque... E aí... Cai... Cai o peão... Então... Melhor que cavalo D5... Foi uma... Imprecisão... Apesar de que aqui foi o momento que eu... Não analisei muito... E comentei que estava jogando no modo... De risco... E ele veio com erro... Às vezes o lance... Impressiona um pouco... E eu joguei... Bispe R6... Mas Bispe R4... Bispe R4... Era ainda que o lance... Quer dizer... Não consegui organizar muito o tema... Mas achei que aqui já era... Suficiente... E realmente se provou aqui... Bem suficiente... Para uma vantagem grande... Uma partida muito interessante... Eu achei... Que ele está dando... D3... E... Está dando cavalo F4... Como melhor... Segundo lance... Ele está dando... Cavalo C3... E o meu lance... Dama G5... Ele nem está vislumbrando... Será que eu deixei passar alguma coisa... Ele continua dando vantagem... Entraria no final... Estou ameaçando... Avançar... Ainda entraria no final... Com vantagem decisiva... Mas... Havia continuações... Mais precisas aqui... Mas aqui já era o tempo... Com segundos no relógio... Não dava para ficar analisando... Algo como esse lance... Se toma aqui... D2... Ou... Dama F2... Deve ser... Deve ser um bom lance também... Vamos jogar Dama... Não... Aqui ele está dando um perpétuo... É... Tem que ser preciso... Jogar D2... Mas nessas horas... A gente... Prefere... Para não ter que ficar... Calculando os perigos da dama... Prefere trocar as damas... Então... Dá uma grande vantagem... Foi a minha opção... E acabou que ele esqueceu a dama aí... E aí a partida terminou... Então é isso gente... Até a próxima edição... Do Pensando Alto... Até lá... Valeu... Tchau...